Nessa videoaula, eu vou falar com vocês sobre o projeto de pesquisa. Disponibilizei na nossa disciplina uma estrutura para facilitar, né, para que vocês possam desenvolver o projeto de pesquisa sem muita dificuldade. Então, está lá um modelo do Word, desenvolvido para vocês, no qual vocês só precisam preenchê-lo, né. Então, a capa desse modelo do Word, ela vai ter a universidade, já está lá completado, a especialização em gestão pública municipal, aí vocês vão substituir o título, né. Eu coloquei lá, modelo para elaboração do projeto de pesquisa. Vocês vão dar o título do projeto de pesquisa de vocês. Vão colocar o local onde vocês estão e o ano, né. Na folha de rosto, vocês vão colocar o nome de vocês. Vocês vão repetir o título. Já está lá o enunciado, né, que precisa ser feito. Trabalho apresentado à disciplina de metodologia de pesquisa do curso de especialização em gestão pública municipal da Universidade Estadual do Centro-Oeste, como requisito para avaliação. E, neste momento, está o meu nome como orientadora, né. Depois, vocês vão ter contato com os orientadores de vocês, e aí, no TCC, no artigo, vai o nome do orientador especificamente. Mas, para o projeto, como vocês entregam para mim, apenas, vai o meu nome como orientadora. De novo, repete local e ano. O sumário também já está estruturado, né. No sumário, vocês vão apresentar a introdução, objetivos, justificativa, revisão teórica, metodologia, cronograma, referências bibliográficas e anexos e apêndices, quando for o caso. Na introdução. Na introdução, vocês vão apresentar, está lá descrito, né, já no documento do Word. A introdução contém a apresentação do contexto e do problema de pesquisa. Vocês vão fazer um pequeno texto apresentando o problema de vocês, relacionando com a literatura consultada. Eu peço para vocês, neste momento, que pesquisem pelo menos dois artigos científicos, né, referentes ao assunto que vocês gostariam de trabalhar. Procurem aí, né, na base de dados da CAPES, procurem na base de dados da Cielo, procurem nas bases, nas revistas, na revista de administração pública, nas revistas da ENAP, né. Então, assim, procurem relacionadas em revistas e bases de dados confiáveis. Então, aí, na introdução, vocês vão apresentar a temática, né, explicando o que é o assunto que vocês querem pesquisar. Depois, vocês vão apresentar o problema de pesquisa, que é a pergunta que vai ser respondida lá, depois que vocês fizerem a pesquisa prática, né. Nesse momento, o problema deve ser descrito em forma de pergunta. Por exemplo, quais são os índices de qualidade de vida no trabalho de uma organização pública, né. Vocês vão colocar a pergunta nesse sentido. É uma pergunta que termina com uma interrogação. As informações, depois que vocês apresentam o problema, né, vocês devem se preocupar em apresentar o contexto de forma clara, né. Buscando aí delimitar o tempo, o espaço, onde vai ser feita a pesquisa. E a gente já discutiu, né, o problema de pesquisa, ele deve ser um problema viável e passível de verificação científica. E não ser um problema, vamos dizer assim, técnico ou operacional. Eu falo várias vezes, né, que orientei vários trabalhos já na especialização, e às vezes algum aluno chega querendo descobrir, por exemplo, qual é o funcionamento de um painel de energia solar, por exemplo. Isso não é um problema científico, né. Isso é um problema técnico. Por quê? Porque você vai lá, desmonta o painel, vê como é que ele funciona e resolve o problema. O que seria um problema científico? Como, por exemplo, a instalação, né, de painéis de energia solar impactam o consumo de energia, a qualidade de vida de uma população X, né, de determinado lugar. Então, vejam a diferença entre um problema de pesquisa, um problema científico e um problema técnico. Então, falamos da introdução, né. A introdução deve apresentar o contexto da pesquisa e o problema da pesquisa. Os objetivos. Os objetivos são a mais importante, né, ou uma das mais importantes etapas no processo de pesquisa. Eu costumo pedir que o objetivo seja descrito exatamente igual ao problema apresentado. No caso que eu falei, né, da quais os índices de qualidade de vida dos servidores públicos de uma determinada instituição municipal, como que eu vou escrever da mesma forma o objetivo? Identificar os índices de qualidade de vida de determinada população de servidores de tal unidade, né. Então, eu vou escrever utilizando aí um verbo no infinitivo, né. A escolha dos verbos deve considerar a natureza da pesquisa. Se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa. Por exemplo, descrever, analisar, são objetivos, né, que são mais voltados para pesquisas qualitativas. Identificar, apresentar dados, por exemplo, são mais voltados a pesquisas quantitativas. Os objetivos aqui no projeto, eles se dividem em geral, que vai ser você reescrever o problema usando, né, um verbo de ação ou no infinitivo, e específicos. Os objetivos específicos vão ser todos aqueles aspectos ou informações ou etapas necessárias para atingir o objetivo geral. Vamos voltar lá, né, no caso dos servidores públicos e da qualidade de vida no trabalho. Então, para eu poder descrever os indicadores de qualidade de vida no trabalho desses servidores, eu primeiro vou ter que apresentar os dados de perfil. Então, o meu primeiro objetivo específico seria apresentar os dados de perfil dos pesquisados. O meu segundo objetivo poderia ser, a gente sabe, né, a professora Ana Cristina Limon de França tem o modelo BPSO para analisar a qualidade de vida no trabalho, por exemplo. Então, eu quero saber quais os indicadores do modelo BPSO significa aspectos biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais da qualidade de vida. Então, eu vou fazer o seguinte, o meu outro objetivo pode ser, né, apresentar os índices de qualidade de vida no trabalho referente aos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais. Comparar os índices dos fatores biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais. Vejam, aí eu já tenho três aspectos, né, eu estou analisando a qualidade de vida desses servidores públicos e já tenho três objetivos específicos que vão ser etapas necessárias para que eu atinja meu objetivo geral. Então, assim que vocês vão apresentar os objetivos do projeto de pesquisa. A justificativa. Na justificativa, vocês vão apresentar os fatores que determinaram a escolha do tema, os argumentos relativos à importância da pesquisa, do ponto de vista teórico, metodológico, do ponto de vista empírico, do ponto de vista prático, do ponto de vista da questão a ser resolvida também, né. Então, vocês vão apresentar a relevância do estudo que vocês querem fazer, a originalidade, de forma objetiva e clara, né. Os aspectos que justificam a elaboração ou desenvolvimento daquela pesquisa. Deve ser feita num texto coeso e fluido, né. Então, vocês vão apresentar aí a justificativa. Na revisão teórica, vocês vão apresentar os conceitos. Então, eu sugiro sempre que vocês façam um breve histórico do assunto. Vamos continuar falando aí da qualidade de vida como exemplo. Vocês vão fazer um breve histórico, por exemplo, como que o conceito de qualidade de vida evoluiu no Brasil, né. E aí, pra isso, eu sugiro que vocês pesquisem, como eu disse, pelo menos dois artigos acadêmicos. Pelo menos. Quanto mais vocês conseguirem ler agora, né, com qualidade, é melhor. Então, vocês vão fazer um breve histórico de como evoluiu o conceito de qualidade de vida e qual é o conceito de qualidade de vida que vocês estão adotando para o trabalho de vocês, né. Isso é o exemplo de qualidade de vida. Se você vai estudar, por exemplo, gestão por competência, você vai descrever como evoluiu a gestão por competências, pelo menos no Brasil, quais são os principais conceitos e qual o conceito você adota no teu trabalho para estudar a gestão por competência. Se vocês vão trabalhar, por exemplo, com recrutamento e seleção, né. Vocês vão trazer os como evoluiu aí os estudos sobre recrutamento e seleção no Brasil e quais são os conceitos de recrutamento e seleção que vocês vão adotar no trabalho de vocês. Estou usando exemplos de gestão de pessoas porque é a minha área de pesquisa, né. Vocês podem estudar, por exemplo, participação dos munícipes, vocês podem estudar outros temas ligados à gestão, né, aspectos relacionados à lei da transparência. Então, vocês podem estudar o assunto que mais lhe interessa, né. A gente já discutiu aí em outro vídeo de onde que a gente tira os problemas da pesquisa. Mas vocês vão buscar os assuntos que mais lhe interessarem aí, né, para desenvolver o projeto de pesquisa de vocês. Mais uma vez, né, não posso deixar de falar que a revisão de literatura, né, é o lugar que é mais fácil deferir a lei dos direitos autorais. É o momento do trabalho que é mais fácil encorrer em plágio. Porque se você lê um trabalho, você fez uma citação e no momento você já não citou o autor, a página, né, ou se você fez fichamento e não anotou de onde você tirou aquela ideia, você corre bastante risco. Então, se organizem. Se vocês fizerem fichamentos, façam fichamentos sempre, né, já citando a fonte, fazendo as citações já com base na BNP. Na sequência, a gente tem a metodologia. Então, aqui vocês vão abordar o tipo da pesquisa, se ela é qualitativa ou quantitativa, qual que é o delineamento adotado, se é um estudo de casos, se é uma survey ou um levantamento de dados, se é uma bibliometria. Vocês vão já fazer um plano de amostragem, né, considerando se vocês vão fazer uma pesquisa quantitativa ou então vão descrever a unidade de análise, onde será a pesquisa de vocês, como serão escolhidos os pesquisados. E vão fazer também já uma programação sobre a coleta de dados, né, como que vai ser feita, se vocês vão utilizar um questionário, um roteiro de pesquisa e uma perspectiva do período que vocês pretendem desenvolver a pesquisa de campo, né. Então, no que período vocês pretendem coletar os dados. Então, aqui vocês vão fazer essa programação. É uma programação mesmo, né. Depois, na sequência, se vocês tiverem que ajustar essa programação e também o cronograma que vem na sequência, não tem problema. Depois que vocês tiverem os orientadores, vocês vão conversar com o orientador e podem reprogramar isso. Então, aqui é uma programação, é uma estimativa, é um primeiro momento para vocês pensarem quando se programarem, quando que vocês querem terminar, né, o TCC de vocês e aí vocês fazem uma programação aí de quando vocês pensam em fazer essa coleta de dados. Posteriormente, se apresenta o cronograma, né. Então, aí já coloquei um exemplo de cronograma para vocês no material que vocês podem colocar mais etapas, né. Então, coloquei aqui um cronograma que vai desde a escolha do tema até a entrega final do TCC. E, por fim, né, as referências bibliográficas. Ele está obedecendo a BNT, deixei um exemplo também para vocês, e apêndices e anexos. Se vocês já tiverem, por exemplo, um instrumento de pesquisa que vocês vão utilizar, vocês podem incluir aí nos apêndices e anexos. O que que diferencia um apêndice de um anexo? Um anexo é um material que é elaborado por um terceiro. Não foi você que elaborou, né. E um apêndice é um material que você elaborou. Então, se você elaborou teu próprio roteiro de pesquisa, teu próprio questionário, vai ser um apêndice. E se você utilizou, né, roteiros, questionários de outros autores, algum estatuto do órgão que você pretende pesquisar, você vai colocá-lo como anexo. Então, essas são as principais orientações aí, né, sobre o projeto de pesquisa. Música 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 Música